Música Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. Boa tarde, que alegria nossa aqui. Sempre mais cedo agora, gente, uma e meia, tá? O pessoal acabou de almoçar, chegou para almoçar, liga na Hora da Verdade, que é programação aqui regional, faz parte do sucesso da programação regional do SBT. Então você que está ligado vai ter informação, orientação, e vai ver a Onça Sofia passar aqui rugindo, né? Bem, põe o WhatsApp do povo aí, gente, que esse WhatsApp aqui é o que funciona, né? Essa aqui é a única TV regional aqui do interior nosso que tem um WhatsApp do povo, onde o povo manda reclamação. A gente vai no local, agora não estamos indo por causa da pandemia e as restrições, né? Mas, nós temos a nossa equipe de produção, nós temos a Só Procon. Esse é o diferencial. Você não vai achar Só Procon em lugar nenhum, tá? E depois eu vou mostrar o trabalho que a Só Procon faz aqui. A nossa equipe da Só Procon é um trabalho gratuito. E resolve o problema. Não dá para resolver tudo, mas boa parte a gente resolve. Então, ó, dúvidas tá ali, a Só Procon tá ali no bairro Eldorado, região norte de Rio Preto. Você pode procurar o atendimento, faça o agendamento, porque tem restrição para atendimento, viu, gente? Por causa aí da pandemia, né? E foi assim, usando o WhatsApp do povo, que a Michele Cristina de Oliveira, ela é auxiliar de serviços gerais, até que, ela é de Rio Preto, produção? Ela é de Rio Preto? Ela tá tendo um problema em relação ao curso que ela está fazendo. E essa pergunta dela vai ser muito importante, porque além de já dar a resposta para ela, vai servir para vocês aí de casa. E eu já vou emendar depois essa questão de mensalidade escolar. Vamos lá ver o que a nossa querida Michele mandou para o WhatsApp do povo. Olá, boa tarde. Meu nome é Michele. Eu gostaria de pedir ajuda para vocês, para tirar uma dúvida minha. Tem um filho meu, que ele estava fazendo curso de administração, numa escola de cursos. E chegou uma hora que eu fiquei desempregada, eu não consegui pagar o curso. Aí eu fui lá conversar com eles para mim fazer o cancelamento. E eles falaram para mim que para mim fazer o cancelamento, eu teria que estar pagando a multa, né? De R$ 1.500,00, para fazer o cancelamento. E essa multa seria paga à vista ou no cartão. E eu peguei e falei com eles, tentei entrar num acordo, porque a vista eu não conseguiria. Eu estava desempregada, que eu já não conseguia pagar as parcelas. E no cartão também não, porque eu não trabalho com cartão. Aí eles falaram para mim que então não teria como fazer o cancelamento. E que as parcelas dos meses iam ficar correndo. Porque já que eu não conseguia pagar nem a vista e nem no cartão, as parcelas iam ficar correndo. E não tinha como fazer o cancelamento. E não tive sucesso. Tentei ver com eles se eles conseguiam fazer na promissória para mim. Eles falaram para mim que não conseguiriam fazer na promissória. E fazer o que? Eu não tive sucesso. E todas as vezes que eles me ligavam para tentar fazer o acordo, eu não tive sucesso. Porque teria que ser à vista ou no cartão. E à vista eu não tinha esse dinheiro e no cartão eu não trabalhava com cartão. Aí ontem me ligaram. E falaram que essa multa era R$ 997,00. Só que da mesma forma. Ou à vista ou no cartão. Tentei entrar em acordo com eles em relação à promissória. Aí não teve acordo. Aí até que tentando, tentando, eles falaram para mim que fazia em cinco parcelas de R$ 300,00. Que daria R$ 1.500,00. Aí eu falei para eles que eu não conseguiria. Porque eu comecei a trabalhar agora. Estou em experiência. E agora por causa dessa crise do coronavírus, a gente está parada. Como eu estou em experiência, tenho até medo de ser mandado embora também. E eles falaram que não teria outro jeito. Aí eu peguei e falei, então eu vou entrar em contato lá com o Hora da Verdade. Eu vou ver meus direitos. Porque vocês não conseguem fazer um acordo comigo. Aí eles... Acabou que ficar ligando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Para tentar fazer algum acordo, alguma coisa. E eu não atendi. Porque eu preferi saber dos meus direitos primeiro, né? Para depois eu tomar uma atitude, né? Eu achei estranho. Por quê? A hora que eu falei que eu ia entrar em contato com vocês. Eles ligando e mandando mensagem. Ligando e mandando mensagem de todas as formas. Para tentar entrar em contato comigo. Antes de eu entrar em contato com vocês. Achei estranho. Né? Por quê? Se não... Se eles estão certos. Se eles estão cumprindo o meu direito. Eles não teriam por que estar desesperado assim. Né? Então eu gostaria de saber sobre os meus direitos em relação a isso. Para mim poder tomar uma atitude. Para mim poder conversar. E saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Que palhaçada. Essa é a grande verdade. A nossa querida telespectadora, consumidora Michele. Está sendo vítima de uma palhaçada. Né? E explico por quê. Artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Tá? Então isso aqui eu não estou inventando. Ok? Eu só quero evitar de dar nome aos palhaços. Né? Porque até agora a palhaçada está envolvendo a Código de Defesa do Consumidor. Que não está sendo respeitado. A consumidora. Tá certo? E eu quero evitar de dar o nome da empresa. Cujo qual já está aqui. Já está aqui o nome da empresa. Já está aqui. Tá? Mas eu espero. Né? Que neste caso os palhaços sejam demitidos. E fique só esse aqui. Esforçado apresentador com cara de palhaço só mesmo. Né? Até a gravatinha ajudou. Ficou até bonito. Né? Veja bem gente. Serve para Michele. Serve para todo mundo. Preste atenção. O que o artigo 393 do Código Civil Brasileiro diz? Em estado de força maior e atenção empresa de cursos, se você não tem assessoria jurídica, eu vou dar essa assessoria agora de grátis. Hã? Vai de grátis. Né? A gente vai ajudar vocês aí também, né? Quem não sabe. Tá certo? Artigo 393 diz o seguinte. Quando está instalado no país o estado de força maior. Pois bem, decreto legislativo brasileiro número 6 de 2020. O Brasil até 31 de dezembro de 2020 vive um estado de força maior. Decreto este foi utilizado raríssimas vezes na história da república. Falei até bonito agora, né? Quando tem um estado desse decretado, porque essa pandemia realmente mudou tudo no mundo, mas ainda não conseguiu amolecer alguns corações peludos, ou não conseguiu ainda mexer com a raiz da ganância de alguns empresários. A lei diz que não pode haver cobrança de multas para fins de rescisões contratuais devido aos efeitos do estado de força maior. Agora, no caso, a pandemia, a qual está reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Será que deu para entender? Deu para entender que não pode cobrar multa? E já vai o puxão de orelha aqui para algumas imobiliárias. Algumas imobiliárias que também não entendem, ou faz de conta que não entendem, porque tem jurídico. Grava, gente, vocês de casa, é até fácil gravar o artigo 3, 9, 3. O 9 é múltiplo do 3, 3 vezes, né? Quem fez a tabuada lá, eu participava bem da tabuada, né? Então vamos gravar a lição de casa para quem assiste Hora da Verdade. E meu programa está aqui nas plataformas do SBT e no meu Facebook. Então quem não pegou aqui agora, ouviu, ficou em dúvida, vai lá no meu Facebook, que está lá. E vai subir para o YouTube também do SBT. Então presta atenção. Eu tenho um contrato, pode ser um curso, como é o caso da Michelle. Pode ser o aluguel, viu, Bob? O aluguel, o aluguel, o aluguel. Tem um amigo nosso querendo rescindir contrato de aluguel, um amigo nosso. E a imobiliária, não, tem que pagar a multa. Tem nada. Se você provar que houve queda dos rendimentos em virtude da pandemia, que está regularizada por meio do Decreto Legislativo nº 6 de 2020 até 31 de dezembro de 2020, não tem que pagar a multa. Não deixem ser enganados. Chama é a hora da verdade, faz como fez a Michelle, tá? Não tem multa. No caso de apartamento, casa alugada, tem só que notificar 30 dias antes e pagar aqueles 30 dias antes. Não tem multa. Não tem multa, tá? Estou de saco cheio já de ouvir isso. Meu Deus, será que a pandemia, será que você tem que andar de máscara o dia inteiro, não poder sair de casa mais, não poder fazer uma confraternização, ter as rendas diminuídas, será que não deu para amolecer o coração de algumas pessoas que só pensam em dinheiro, dinheiro e dinheiro e esquecem do próximo? Eu não quero fazer drama não, mas a Michelle é uma pessoa humilde, ela é o senhor de serviços gerais, está lá se esforçando para dar um curso para o filho e ela não quer dar prejuízo para o curso, olha, eu não posso pagar, eu só quero sair. Agora começa a atormentar a vida da moça. Eu faço esse apelo para vocês, escola, está aqui o nome de vocês, está anotadinho aqui, está aqui, está aqui. Minha equipe só procurou, Michelle, vai ligar, passa os dados lá, o ter contato com quem você tem conversado lá na escola, vamos rescindir isso numa boa, senão eu vou dar o espaço aqui para essa escola explicar essa atitude, tá? Vocês podem mandar notificação judicial, mandar um punhado de advogado, o que vocês quiserem. Aí eu vou dar espaço aqui, aí eu vou dar o nome de vocês, aí vocês vêm aqui explicar o porquê dessa palhaçada. Caiu, meu. Agora eu vou continuar aqui na 2, antes do intervalo, dá um tempinho ainda, né? Vou continuar aqui na 2. É o seguinte, eu vou falar agora de mensalidade escolar, escola normal. Aqui nós somos justos, a gente fala o que é certo, não adianta a gente querer fazer perfumaria. Conversa mole para boi dormir, eu conheço de longe. E não vou eu fazer conversa mole para boi dormir. Então, veja bem, o governador do Rio de Janeiro, tem uma lei no estado do Rio de Janeiro, dizendo, obrigando as escolas, a reduzir em 30% as mensalidades. E já tem gente me questionando, olha, é 30%, está lá no Rio de Janeiro, e o IPPP e papapá papapá. Vamos colocar os pingos nos is, vamos explicar como a coisa funciona. Vocês sabem que eu sou um esforçado advogado, né? Fui diretor do PROCON de Rio Preto, tenho meu dicionário de defesa do consumidor publicado, então me permitam entender um pouquinho o direito do consumidor. Primeira coisa, o estado não tem poder para legislar sobre escola. Primeiro ponto. Então, não vamos comparar Rio de Janeiro, que isso aí vai virar uma briga judicial, porque governo de estado não pode, nem governo municipal, legislar sobre essa situação. Vamos lá, vamos continuar agora. E aí? Pode, né? Peço a sua opinião aí, ó. Escolas devem ser obrigadas a reduzir o valor da mensalidade? Essa é... Estou te pedindo a sua opinião, tá? Como eu pedi esses dias dos radares, a lombada eletrônica. Agora vou explicar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, gente, muito importante. Eu conversei com um proprietário de escola esses dias. Eu converso com muitos consumidores, muitos. E também tem que ouvir o outro lado. Então vou dar uma historinha para vocês. Uma... Tudo figurativo aqui, só para vocês entenderem, porque aqui a gente fala uma linguagem que o povo entende. Nós somos simprão, vocês sabem disso. Então imaginamos, as negociações não devem ser coletivas. Não devem. Por quê? Cada caso é um caso. Então o que uma dona de escola me explicou? Olha só. Chega uma mãe com um pai, que tem uma pequena confecção. Todo mundo sabe que está tudo fechado, agora que está reabrindo, o faturamento deles despencou. Despencou. E aí pediu para que a escola reduzisse a parcela. O que a dona da escola fez? Reduziu a parcela. Ponto. Saiu da sala, entrou outro casal. Onde o casal era de funcionários públicos. E funcionário público, todo mundo está sabendo que não teve perda. Ninguém, pelo menos em Rio Preto, aqui, esse governo do estado, ninguém diminuiu. Aí eu te pergunto, você de casa, você acha que é certo reduzir em 30%, inclusive para aquele que é funcionário público e não teve a perda? Será que há o bom senso, há lógica? Porque esperar de algumas pessoas que só pensam em si, algumas pessoas egoístas, narcisistas, hedonistas, e istas, e istas, e istas, esperar que elas se manquem. Não. Quer levar vantagem de qualquer jeito. Então, gente, não pode, eu particularmente, quero a sua opinião, mas eu não vejo que seja inteligente, você dar desconto para todo mundo, ou facilitar pagamento, reparcelar de débitos e dívidas. Por quê? Você tem aquele que realmente precisa e às vezes você vai dosar um remédio para alguém que não precisa do remédio e vai faltar para aquele que precisa do remédio. No caso aqui, o remédio seria o desconto ou o abatimento. Portanto, o que a gente aconselha, não adianta fazer movimento, entrar no grupo de WhatsApp e chega o burrete. Porque, Renatão, o povo é bom de entrar em grupo de WhatsApp e descer o pau, né? Ah, lá, aceita tudo. Digitar é fácil, mandar áudio é fácil, né? Então, o que eu quero dizer, gente, não entra nessa pilha de juntar grupo, não, faça as negociações individualmente. E uma válvula de escape boa, que eu quero deixar aqui em aberto, tanto para o dono de escola como para você, consumidor, é sugerir uma fidelidade. Olha, meu contrato vai só até dezembro, mas se você me der o desconto, eu assino uma fidelidade com você por mais dois anos, por exemplo, para dar tempo de eu te repor isso, né? Eu te devolver parceladamente ou pelo menos eu manter o aluno aqui. Então, negocie individualmente. Eu pedi para o Arnaldo, diretor do PROCON de Rio Preto, nós vamos começar um trabalho junto com a sua PROCON e nós vamos tentar trazer essa, tipo, uma cartilha orientativa. Vamos chamar os donos de escola também. Então, vamos nessa linha, viu, gente? porque eu já vi momento de pandemia estar cheio de gente querendo aproveitar. Olha, gente, eu já vi o caboclo receber lá o seiscentão, passar no mercado, comprar cerveja, carne e carvão e fazer churrasco. Tá? Eu já vi isso. Vamos para o intervalo. Vai, volta, rapidão. Umas e cinquenta e dois. E se eu mandar meus abraços aqui, tô recebendo aqui no WhatsApp aqui, o irmão Roberto tá assistindo a gente, mandou até foto da televisão lá. Paz de Deus, irmão. Um abraço. Manda abraço aqui pro Éder Rodrigues, pra família Maiolo, sempre participando com a gente aqui. E lá pra Catanduva, olha, Catanduva, tá crescendo a nossa audiência lá, hein? A Ellen Nunes. Um beijão pra você, pra toda a família, tá? E eu quero aproveitar aqui, né? Ele pediu, ele quer registrar esse agradecimento a Soprocon, e já vou mandar um abraço pro Vedovato, cabeleireiro, né? Tem como pôr o áudio dele de agradecimento? A gente que é muito feliz com isso, pra animar a nossa equipe da Soprocon. Coloca o áudio de agradecimento aí, ele utilizou a Soprocon, né? Vamos ver lá essa figura aí, esse personagem fantástico aí. Vamos lá ver. Eu, Vedovato, cabeleireiro, quero agradecer a Soprocon, através do Dr. Jean Dornelas. A gente tava com probleminha na imobiliária. Fiz contato ontem, e hoje, já de manhã, já foi resolvido. Quero agradecer, meu muito obrigado, com sucesso, sem nenhum custo pra gente. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, que eu dou vato, tenho que agradecer sempre a SBT, o SBT que tem essa parceria aqui, e vem bem a calhar, porque a situação dele é uma situação semelhante a essa que eu tô explicando aí pra vocês, sobre imobiliárias, né? E tem até algumas perguntas nesse sentido, coloca aí, vamos lá, a Maria, o que a Maria pergunta? Eu estou desempregado, quero sair da casa que moro, mas eu tenho que pagar a multa, porque aqui minha irmã é fiadora, e eles não querem, dizem que se eu sair, tenho que pagar. Estou desesperado, não sei o que fazer. Maria, é isso aí, Maria, você vai entrar em contato com a sua PROCON, é aquele que eu expliquei, artigo 393 do Código Civil, tá? Não tem que pagar, tem que notificar, nós temos um modelo de notificação, entre em contato com a nossa equipe, doutor Felipe te encaminha o modelo, mas antes a gente vai ligar na imobiliária, vamos tentar uma composição. Agora, olha, eu vou até... Renata, atenção, Renata da minha assessoria, atenção, Renata da minha assessoria, Arnaldo do PROCON também, atenção, eu quero criar uma situação com o Secov, tá? Secov não, é o Sindicato das Imobiliárias, me perdoa, eu posso estar errando o nome aqui, mas eu acho que nós vamos ter que ter um entendimento, vamos ter que usar o PROCON de Rio Preto, usar a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal para tomar uma atitude em relação às imobiliárias. Tá demais! Tá demais! Eu quero semana que vem uma matéria sobre imobiliárias, imobiliárias que fazem o bem. Conversei hoje com uma dona de imobiliária que tá fazendo isso direto, tem que renegociar, tem que liberar o inquilino. Então, se depender da hora da verdade, a população de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, vai ter o conhecimento da lei e vai ter assessoria para isso. não tem que pagar multa para desocupar imóvel. Eu vou pedir o apoio, o apelo para o Sindicato das Imobiliárias, por favor, ajudar a conscientizar. O momento é de crise mundial. Não adianta querer tirar leite de pedra. Essas pessoas querem sair do imóvel para ir para juntar com outro parente, quer sair do imóvel para pagar mais barato. Pelo amor de Deus, gente. Vão parar de só enxergar dinheiro. Aí alguém aí da imobiliária, amanhã Deus o livre, alguém acometido da doença, aí vai lembrar daqueles quantos que pediram nesse momento da doença, Clemência, só para sair numa boa, desocupar o imóvel numa boa. Produção, eu quero um programa só sobre isso, quero ouvir alguém, por favor, produção, quero ouvir alguém dos sindicatos imobiliários. E quero ouvir imobiliários do bem, que fazem a coisa certinha. Viu? Está apertado, né? Está apertado. Tem que encerrar? Já tem que encerrar já? Então tá, vai ficar faltando algumas coisas aqui, gente. Vocês me perdoem aí, mas hoje eu tinha que rachar o pau. Paz de Deus. Jornal da Paz. Música Legenda Adriana Zanotto